Motorista de Cristiano Araújo, condenado por homicídio culposo do cantor e da namorada, é assulto menos de 24 horas após ser preso. Defesa de Ronaldo Miranda conseguiu um habeas corpus e diz que ele já está em casa com a família. Cristiano e Alana Moraes morreram em acidente de carro em 2015. Cristiano Araújo junto a Ronaldo Miranda, motorista condenado pelo acidente que causou a morte do cantor, foto, reprodução, TV, Anhanguera. O motorista Ronaldo Miranda, em meio de 49 anos, que foi condenado pelo homicídio culposo de Cristiano Araújo, da namorada Didi Arana Moraes, foi assulto em meio de 24 horas após ser preso pela Polícia Militar em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana capital. A assultura aconteceu após a defesa de Ronaldo conseguir um habeas corpus para ele nesta terça-feira de 31. O advogado informou ao G1 por volta das 17 horas que ele já está em casa. A prisão foi da noite de segunda-feira, dia 30, por volta das 20 horas. Ronaldo Miranda foi condenado pelo crime de homicídio culposo e respondia ao processo em liberdade. Ele estava foragido porque teria mudado de endereço e não comunicado à justiça. Segundo a Polícia Militar, disse ao G1. Segundo o advogado de Ronaldo, Ricardo Oliveira, faltava informar o novo endereço de Ronaldo à justiça, que foi intimado para quitar as custas finais do processo. Como o cliente não havia sido localizado, o juiz pediu a prisão dele. A defesa disse ainda que ele ficou detido nesta noite, mas que após concessão de habeas corpus já foi liberado e já está em casa com a família tranquilo. Cristiano Araújo e Ronaldo Miranda. Foto, reprodução, Instagram. O Ministério Público de Goiás detalhou que, em outubro do ano passado, a titular da terceira promotoria de Borrinhos pediu um mandato de prisão contra Ronaldo por ele não ter começado a cumprir as penas restritivas de direitos aplicados a ele na ejecução penal e por não ter sido encontrado para cumpri-las. Veja detalhes abaixo. Cristiano Araújo e Alana Moraes morreram em um acidente de carro em 24 de julho de 2015, quando passavam pela BR-153 em Morrinhos, no sul de Goiás. Na ocasião, segundo as investigações, o motorista dirigiu o carro acima da velocidade permitida e com roda do veículo danificado. Cristiano Araújo e Alana Moraes. Foto, reprodução, TV, Anhanguera. Prisão de Ronaldo. Militares do 41 Batalhão da Polícia Militar informaram que Ronaldo foi preso na noite de segunda-feira do Situ Parque Real em Aparecida de Goiás durante o patrulhamento da região. Após realização de relatório médico, os policiais militares o entregaram para a triagem do sistema prisional da mesma cidade. De acordo com o Ministério Público, o pedido da prisão solicitado, em outubro do ano passado, foi feito porque de Ronaldo não teria começado a cumprir as penas restritivas de direitos aplicados a ele na execução penal. Entre as penas que ele deveria ter cumprido de acordo com o órgão estavam restrições de locomoção, pagamento de pena pecuniária e prestação de serviço. O Ministério Público explicou ainda que, por não ter sido encontrado para o cumprimento da pena, o réu foi considerado foregido e, por isso, teve a prisão decretada, o que foi cumprido nesta segunda-feira. Ronaldo Miranda, motorista de Cristiano Araújo, condenado por homicídio sertanejo da namorada após ter sido preso pela Polícia Militar. Foto, divulgação, Polícia Militar. Acidente, investigação e coordenação. Além de Cristiano e Alana, também estava no veículo motorista e empresário Victor Leonardo. Os dois últimos ficaram feridos, mas deixaram o hospital dias depois do acidente. O delegado Fabiano Henrique Jaco Amérez, responsável pela investigação do caso, disse à época que o motorista foi negligente e imprudente por, respectivamente, transitar com as rodas com danos e por dirigir em excesso de velocidade. Com base nesta avaliação, a Polícia Civil indiciou por duplo homicídio culposo na direção de veículo automotor. Em seguida, o Ministério Público de Goiás denunciou Miranda pelo mesmo crime. Na decisão de hoje de janeiro de 2018, citada no vídeo abaixo, a magistrada da comarca de Morrinhos reforçou que Miranda agiu com imprudência, negligência e imperícia. Para a juíza, ficou comprovada a autoria do crime, uma vez que Miranda tinha plena ciência sobre condições precárias das rodas instaladas do veículo e do risco inderente da sua utilização do momento da sua condução. Motorista do carro em que morreu cantor Cristiano Araújo é condenado. Em dezembro de 2019, a primeira turma do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a condenação de Ronaldo pelo homicídio culposo de Cristiano Araújo e da namorada dele. A decisão foi dada após os magistrados analisarem o recurso do réu, que pediu para que o cliente fosse inocentado. O G.U. entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Goiás por mensagens enviadas por volta das 14 horas da terça-feira para saber qual a situação do processo da morte de Cristiano Araújo atualmente e aguarda o retorno desde a última atualização. o retorno desde a última atualização do trabalho 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 do